Em um minuto agora você acompanha aquilo que de mais importante aconteceu e repercutiu pelo Brasil e também em todo o mundo. Veja só. A União Europeia anunciou hoje o oitavo pacote de sanções contra a Rússia, medida tomada em reação aos referendos de anexação promovidos em áreas ocupadas na Ucrânia. A nova rodada de sanções estabelece as bases legais para impor um teto ao preço do petróleo russo para reduzir as receitas do Kremlin e manter os mercados globais de energias estáveis. Após causar estragos durante sua passagem por cubo, o furacão Ian tocou o solo nesta quarta-feira do estado americano da Flórida. Autoridades confirmaram o naufrágio de um navio com migrantes cubanos devido ao mau tempo que deixou Havan nas escuras e forçou o fechamento da ponte Sunshine Skyway na região de Tampa Bay. Descrito como extremamente perigoso, Ian já causou ventos de até 240 km por hora. Preocupa a situação das leilhas dos Alpes Suíços que perderam 6% de seu volume total este ano devido a um inverno seco e sucessivas ondas de calor no verão, batendo todos os recordes de degelo, de acordo com um relatório divulgado nesta quarta-feira. Cientistas afirmam que já não é possível controlar o retimento no curto prazo. Estudos apontam que a perda só vai piorar no futuro.